A Simone de Beauvoir tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a mulher, ela não nasce mulher. Ela se transforma numa mulher. A gente tem que ensinar as nossas crianças a pensar que homens e mulheres são iguais. Então é uma luta, é uma luta constante e a mulher se forja nessa luta. Porque nós sabemos que tudo vai ser mais difícil pra nós. Porque lugar de mulher é onde ela quiser.